Deixa eu te falar sobre essa promoção onde você pode estar adquirindo shorts, peças lindíssimas com pérolas, rendas e já acompanhando o cinto, confira também essa, olha, belíssima, onde você pode estar adquirindo 100 peças por apenas 3 mil reais com frete de garra de esperar tancar. Confira também nossas peças no vendatacado.com, vestidos, blusas, calças, faça o seu pedido conosco e não deixe de curtir nosso vídeo, ok? Dá um joinha no vídeo e se inscreva no canal para sempre estar recebendo promoções e os novos vídeos da coleção, ok?